Você chamou, eu atendi Você levou, eu disse sim Pra combinar, pra confundir Tantas razões que o amor nos deixou Pra não fingir a dor Deve ser sonhador Você é um perseguidor Você é um perseguidor Você é um perseguidor Pra desistar, pra ir de mim Tantas tensões que o trabalho esclavou Não tente me acordar Jura de amor Mas lá É triste o mar ou qualquer lugar Como um lance Não quero que venha Se quer que lance Um sonho de louca de ninguém Um sonho de louca de ninguém Um sonho de louca de ninguém Então você tem uma emoção Quem é uma emoção She 참ira Não vou ver Se quer que... Antes tudo anti- cucar Encontra pra ser Música Música Música